Emocionar, só que eu não gostaria de voltar das minhas férias, obviamente numa situação como esta, tão constrangedora e chata para todo mundo, né? Mas igualmente eu só tenho a agradecer a esse povo que está aí, que mostra que nós não fizemos nada de errado, muito pelo contrário, todas as nossas intenções sempre foram em ajudar o próximo, em ajudar os munícipes. E esta situação onde nós estamos sendo investigados, eu, a minha esposa Cris, que está aí, e mais alguns funcionários públicos que têm vários e vários anos de carreira dentro do município, que são funcionários concursados e que estão sendo investigados por algo que existe desde a primeira gestão. E isso que nos deixa chocados, porque fazem muitos anos, né? E o município tentou achar uma solução para atender os seus munícipes, e que, de forma abrupta, nós fomos surpreendidos com essa ação, porque em nenhum momento desse tempo todo, né, houve qualquer tipo de apontamento, seja por parte do Tribunal de Contas. seja por parte dos órgãos de controle, que é o órgão de controle do Ministério da Controlaria Geral da União, da Câmara de Vereadores, da própria imprensa, porque não é nada desta prática ilegal que está sendo ventilada, ela foi, nunca foi tida como ilegal por ninguém. Pois é, prefeito, mas segundo o Tribunal de Justiça, né, isso a gente fala segundo o Tribunal, houve essa, teria essa suspeita de ter acontecido essa cobrança. Como é que o senhor vê isso? Houve essa cobrança? Entregavam notas ou não? A gente tem que tomar o que aconteceu, efetivamente. Colinas é um município pequeno, e nós não temos laboratório no município. Então, nunca houve cobrança de qualquer consulta, nunca houve cobrança de qualquer procedimento médico, de qualquer exame que fosse da cota SUS. Agora, o que que acontecia? Para facilitar a vida dos munícipes, o laboratório vinha dois dias por semana e atendia todo mundo, dentro do posto de saúde. Atendia a Unimed, atendia outros planos de saúde, que prevêem, inclusive, taxa de participação nos exames, e atendia o particular. Atendia o particular. E atendia o SUS do município. Então, esta é a grande verdade. Então, uma denúncia que se originou durante a última campanha política, inclusive nos debates de rádio, esse assunto foi levantado e que gerou a denúncia aos órgãos de controle. Se o município houvesse tido alguma ilegalidade, vocês acham que durante todos estes anos, porque não fui eu, nem minha esposa, mas outros, isso já começou desde a primeira gestão do município, que foi uma forma de encontrada para atender as pessoas, para diminuir o que todo mundo diz que é ambulância ou terapia. Ou seja, você tem que colocar um doente, um idoso de 80, 90, 70 anos, e levar para Porto Alegre para fazer um exame de sangue. Isto o município resolvia aqui. Se tem algum tipo de ilegalidade, se o laboratório não pode atender, dentro do posto de saúde, serviços que não são SUS, obviamente que nós queremos resolver isto. Agora eu volto a dizer, todo este período, nunca ninguém questionou, nunca ninguém apontou. E esta é a nossa indignação. Prefeito, o que o senhor iria dizer à população, que neste momento lhe aguardou aqui por mais de duas horas, vieram recepcionar o senhor em frente à sua casa, inclusive aqueles que estão acompanhando, através dos meios de comunicação neste momento. Eu só tenho a agradecer, e eu quero dizer para esta gente toda, e para os que não estão aqui, que nós temos a absoluta convicção de que nós nunca, nunca, em nenhum momento, houve a cobrança ou algum tipo de favorecimento pessoal, meu, da secretária, a Cris, minha esposa, a primeira-dama, ou de qualquer outro funcionário que trabalha dentro do posto de saúde. E nós vamos procurar, sim, se defender, nós precisamos do apoio, as pessoas que estão aqui sabem de quanto tempo isto existe, e sabem como era feito, isso não é segredo no município, tanto é que fosse configurado o crime de alguém querer se apropriar de um recurso público, isto já teria sido denunciado há muito tempo, mas todo mundo usava este serviço. O particular, para não ir a lajada, para não ir até o Tônia, ia lá no momento em que, nos dois dias por semana, que o laboratório tendia, e obviamente que ele cobrava. Agora, o que aconteceu no dia, especificamente? Que, por uma questão de relacionamento de muitos anos, a proprietária do laboratório, que inclusive estava viajando de férias com seu marido na Alemanha, ela pediu que funcionários do posto, naquele dia, ou naquelas duas semanas que ela estaria fora, pudessem ajudar ela nisso. Para quê? Para não interromper o serviço. Isto é a pura verdade. É a pura verdade. Obrigado.